Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A lei era cruel na sua maneira de tratar, de retribuir, porque ela foi dada inicialmente para um povo a quem foi prometido um lugar na Terra, uma nação na Terra. Então nada mais justo do que esse povo pudesse também retaliar ou se vingar dos seus inimigos. Então ela era uma lei para a Terra, uma lei para os homens, para o homem carnal, vivendo na Terra com esperanças na Terra, com uma nação para ser implantada na Terra e para viver na Terra. É claro que agora o Senhor vai trazer novas instruções, um novo comportamento para os que pertencem ao seu reino. E o reino ainda não está estabelecido aqui. Aquele reino que até então existia aqui, o reino de Israel e de Judá também, ele, de repente o Senhor veio e falou de um outro reino agora, um reino dos céus. Um reino cuja origem está nos céus e em cuja esfera na Terra habitam aqueles que são súditos ou sujeitos ao mandato desse rei Jesus. Então não seria nem viável, nas condições do mundo atual, se aplicar algumas coisas que nós lemos aqui em Mateus 5, no sentido de uma nação fazer isso. Porque pensa assim, uma nação que é invadida por outra, e ela faz o seguinte, chama os soldados lá, olha pessoal, deem a outra face. É claro que não vai funcionar. Eles vão acabar escravizados pela outra nação. Porque isso não foi feito para o homem na Terra agora. Agora são instruções muito mais elevadas do que aquelas que a lei dava, não é? Então quando nós lemos aqui, ouvisseis o que foi dito, olho por olho, dente por dente, era para funcionar mesmo dentro do Israel, habitando na Terra, habitando neste mundo. E hoje nós sabemos que o Israel está naquele pedacinho de terra lá, que eles retornaram para aquela Terra, mas ainda não é o retorno profetizado, porque o retorno profetizado vai acontecer quando eles retornarem em arrependimento e constrangidos, reconhecendo que pecaram contra o seu Messias e que pregaram o seu Messias na cruz. Então esse olho por olho e dente por dente tinha tudo a ver com o Israel terreno. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 39, que não resistais ao mal. Agora eu pergunto, isso ia funcionar para aquele Israel ali naquele pedacinho de terra? Se os árabes chegarem, os egípcios chegarem, os muçulmanos de todas as partes, eles são cercados de inimigos por todos os lados. Vai dizer para eles, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Hoje eu vi uma notícia que estava tendo o maior quebra-pau lá em Israel, em Tel Aviv, porque os africanos estavam armando confusão, os africanos que, imigrantes ilegais, que foram para Israel, estavam armando maior confusão. Então já tinha o governo tentado uma ordem para tirar, mandar eles todos embora do país. Eles iam ser expulsos do país. Porque realmente é um país, é uma terra que vive no fio da navalha ali. E no versículo 40, Então repare que essas ordens aqui, essa conduta, ela é apropriada àquele que serve a Deus, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que tem agora uma nova natureza, ele é capaz, sim, de não resistir ao mal. Ele é capaz de, se alguém lhe bater numa face, dar a outra. E isso foi feito ao longo dos séculos por cristãos que sofreram perseguição, que sofreram martírio e não revidaram, e não retribuíram na mesma moeda. Não fizeram campanhas de guerra contra. Então por isso que é totalmente fora de propósito. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, com o pretexto de que eles estavam escondendo armas químicas de mortes, de eliminação de populações em massa, o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos deu uma declaração que eles estavam entrando numa guerra santa. Uma guerra santa, como aquelas guerras santas que havia durante o tempo dos cruzados, ou das cruzadas, porque eles se achavam no direito de fincar bandeira na terra. Durante séculos, ou mais de mil anos, durante quase dois mil anos, a cristandade agiu assim, dessa maneira cruel, tentando fincar bandeira na terra, conquistar espaço nesse mundo, libertar Jerusalém, o argumento dos cruzados era libertar Jerusalém, mas tudo errado, tudo completamente errado, porque a maneira de agir do cristão não é a do mundo, e não é a da lei. E não é a da lei. Os cristãos que querem seguir a lei teriam que arrancar o olho do vizinho. O vizinho fez mal para ele, tem que ir lá e arrancar o olho do vizinho. Porque a lei mandava isso. A lei dizia essas coisas. Tem uma passagem, tem um salmo que fala de pegar as crianças, os filhos dos babilônios, esmagar a cabeça deles contra as pedras. Então imagina, essa era a maneira da lei de tratar, porque um povo cercado de inimigos por todos os lados. Mas não um povo nascido de novo, não um povo agora, para quem está sendo dada, estão sendo dadas as instruções do reino. Então, isso aqui realmente é o comportamento que um cristão deveria ter. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Tem um episódio que eu li uma vez que aconteceu com o Darby. Ele estava andando por uma estrada e um assaltante, já tinha, século XIX, um assaltante já parou ele e falou, me dá todo o seu dinheiro. Ele falou, pode deixar, pegou o dinheiro da carteira e deu para o assaltante. O assaltante estava saindo para ir embora e falou assim, espera aí, espera aí, eu tenho um pouco mais escondido aqui na meia. Aí tirou mais, aí ele pregou o evangelho para o assaltante. Não sei se o assaltante se converteu, mas ele ouviu o evangelho e viu uma prova de alguém que tinha uma vida que é totalmente desconcertante para quem é desse mundo. É totalmente desconcertante. Uma vida que faz isso, uma pessoa que faz isso, como pode, né? E nós vemos que em muitos casos, existem vários relatos de pessoas que ficaram em campos de concentração, tanto da Alemanha como do Japão também, e depois da guerra voltaram lá e perdoaram os seus algozes. Foram procurar quem era o comandante do campo, quem era o que torturava, quem fez tanto mal para ele e foi lá e perdoou e olhou nos olhos do sujeito e falou, eu te perdoo. E não existe um... Às vezes, às vezes a gente pode pensar até que é até mais cruel fazer, perdoar assim do que simplesmente chegar lá e dar um tapa na cara dele, porque imagina o estado que fica o que foi o comandante do campo lá, o que fez atrocidades, né? De repente vem aquele que ele fez sofrer tanto e fala, não, eu te perdoo. Quero ser seu amigo agora. Tem até filmes, né, que fizeram desses casos de pós-guerra. visite responde.com.br também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.